Fala galera, beleza aqui, quem fala é o Nick Ultacraft trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, desta vez a gente vai jogar Slender, é verdade E ó, a tela tá pequenininha pra gente conseguir gravar, porque não consegue gravar, né? É, sim, é porque a gente gravou um episódio, ele tá postado, mas a gente deixou tudo na tela do Reis, inicial, sabe? A gente vai estar deixando o link igual ao mesmo, e o Reis tá aqui E o medroso Nick, que ele tinha disso, vai jogar Ô cara, vem aqui, não, tem que ficar Tá, vai ficar aqui, até você conseguir a primeira página Vai seguir no carreirinho, vai seguir no carreirinho Vai, sai pro carreirinho Chift, corre Só que daí eu vou ter que ele colocar na tela pra baixo Aí se você pegar umas três páginas, duas, você se pode Vamos baixar um pouco o volume, que ele não mata Deixa o nome, né? Deixa o nome, né? Deixa o nome, né? Deixa o nome, né? Segue o carreiro Não, cara, você perdeu o carreiro, segue o carreiro Segue o carreiro Ah cara, joga um pouquinho Não, não Não, você vai me cagar Vai andar de um bom lugar pra eu deixar o carreiro Ah cara Ô cara, não, Reis, para, Reis, para Para Reis, 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 está me acompanhando meu cagar aqui Aí ele é bem aí que do rapaz Ah cara, ela pode jogar? Não, pode jogar Ta, desiste Não! O que? Desiste o que? Cara, desiste o que? Ah, vai jogar um Reis, cara Mas eu vou jogar aqui É Eu, eu fico aqui perto, feito? Não, você vai jogar Você queria jogar? Não Joga, eu pego o papel e não se joga Joga, pega o papel e não se joga 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 Diminua em total Agora dá Pega o papel e não se escuta O que é aquilo ali brilhando? É uma página É pirata É pirata Essa página é pirata Não contém valor É assim Não, não, não Não tem valor Não, não, não A cara vai aparecer Não olha pra trás Não olha Senão eles não vão gostar do vídeo Tá, olha pra trás Olha e vai pra trás Vai cara Eu vou colocar uma música porque eu tô morrendo de medo aqui Bota a música lá Espera Isso Eu acho que eles tão vendo isso né Eu acho que eles tão vendo Eles tão vendo Eles tão vendo Quando você for gravar você fez aquilo que eu tinha Eu não sei Eu não sei que eu falei Não, é eu Claro Eu não sei que eles tem aqui Eles tão vendo tudo Eles tem que ver tudo Beleza Não é não é não é não é não Não cara vai rápido E deixa no máximo dessa música Feito? Deixa a música alto Feito? Feito? Feito 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 Reis Feito Reis Feito Reis Feito? É algo fã de ouvido mesmo O que? Mulher e Estratégia, né? Mulher e Estratégia é Mulher e Estratégia é Mulher Eu não sei, acho que pode O rock Ah, que é a música? Agora eu passo, vai Olha pra trás, pode ir lá Não, vai, não sei, acho que não vai jogar Vai, joga Eu encontro ela, você vai me chamar Vai A gente tá voltando A gente tá voltando A gente tá voltando Onde? A gente tem que correr Não, não vai Não, o que é? Não, não vai É, eu não gosto 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 Ela deixa a gente mais feliz, né? Bota a foto sem nick O que é a foto sem nick? O que significa o fotão? Olha pra trás Olha o cara É, eu gosto Ah, eu vejo É, eu vejo Olha pro resto E até penso Não, 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 não É, eu gosto A gente não precisaria passar A gente não precisaria passar Seu tromco A gente não precisaria passar Ah, parece que você devolve, não era o seu manequim? Aí lá aparece e você chora. Não era o manequim? Olha essa cara, que picada. Olha a árvore. Cara, por que eles botam de noite? Não, sabe? Eu tenho um tablet diferente para dirigir. Cara? Dá para ver direito? Olha ele. O que é isso, cara? Você mesmo não consegue apertar. Não, quando ele não aparece, ele vai dar uma foda para você, sabia? O que? Ele demora para aparecer, porque ele vai dar uma foda em você. E não grita, tá? Porque se não o senhor disse, você que me ressusta. É sério? Então... O senhor disse assim. Aí de repente o senhor disse naia e ele vai morrer. Então, a gente morre com isso. Ah, quer esse búfero. Vai, olha para trás você. Eu já estou jogando. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Olha para cima. E aí! Coloca! Ele é assim. Apaga a luz. Apaga. Apaga a luz. Apaga. Meu Deus! Eu não sei se você observe. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga. Apaga. Veja, seu merda. Veja, seu merda. Veja, seu merda. Ela não, você não está se importando! Eu não sei se quer aí. Ah tá, beleza, tchau galera, falou, eu sou você mesmo, ficou mamelo, tchau, e valeu, esse foi o final do vídeo, e tchau, divida em vídeo, tchau, adios cara, parte 10